O que você está comendo? Não come esse negócio da frente, não. É frango, Kim. Vixe. Mandioca, você pode comer. Não sei se você vai sair, come. É limpar livre. Sim, quando você joga um pedaço de carne de frango, ela sai vazada, assim, o cachorro não tem que sair correndo. Antes da cachorra, consegue pegar. E elas comem? Vixe, ela senta o bico na cachorra e fala assim, não, é meu parente, eu vou comer, é meu. E come o ovo, normal comer ovo. Eu acho que come uma da irmã da outra, né? Comeu. O que? Não quer mais? Não quer mais, não? Não quer mais. Já comeu, né? Já almocei.